E é isso aí pessoal, seja bem-vindos! Aqui é o canal FuteFifa, hoje sexta-feira, dia 18 de agosto de 2023. Estamos aqui no FIFA 23, deixamos aqui guardado 17 pacotes para tentar tirar um jogador dos fut do time 5, tá? Então vamos lá! Tem seis dias esses jogadores em pack, deve vir bastante coisa, né? Ainda mais com a renovação dos pacotes dos jogadores também em pack. Então vamos começar aqui pelo mais simples que a gente temos aqui, vamos lá! É um pacote de dois jogadores, né? Com um raro e um comum, vamos ver! Vem telinha, né? Você vê que mesmo nesse pacote aqui vem telinha, né? No pacote aí, pautores, 8-3 aí de overall. Repetido. Esse aqui também, eu vou descartar isso aqui, gente. Vamos descartar logo. Já devolveu aí pra aí, quem sabe aí nos dá alguma coisa interessante, né? Vamos lá! Seja bem-vindo, já peço que deixe aquele like aí pra nos ajudar, pra fortalecer o canal e sejam sempre bem-vindos! Então vamos ver, isso aqui é 2 de 85. Vamos começar aqui pelos negociáveis, né? Começando o pacote ouro prêmio Jumbo. Esse pacote a gente conseguiu o prêmio Jumbo através daqueles Grandes Confrontos, tá? Isso aqui não foi nem telinha, lembrando que o uso do Grandes Confrontos é negociável, tá? Então, o que vem aí repetido, a gente manda ali pra venda, né? Vamos ver depois quanto tá custando em venda. Vamos lá então para o próximo. Vamos lá! Mais um pacote ouro prêmio de jogadores. 80 ali garantido. Telinha. Espanhol, o atacante, vê a carta aí do Iagos Aspas. Lembrando que é negociável, né? Então, bastante forragem aqui. Vamos adiantar o próximo, vamos lá. Mais um pacote ouro raro, né? 81 garantido. Por enquanto, nada de interessante. Vamos adiantar isso aqui. Isso aqui a gente manda ali pra descarta, né? Da Kixel e assim ganha algumas moedinhas. Vamos lá para o próximo. Mais um pacote raro, 83 dessa vez garantido. Beitotes. Seleção da temporada, né? Vem a cartinha aqui do Munhoz. 8,91 de overall. Então, agora começa a vir dessas formas aqui nos pacotes, né? Jogadores de overalls mais altos aí. Então, para fazer os ideais, vai estar tranquilo, né gente? A partir de agora. Ainda mais se tem bastante objetivo aí, que você consegue tanto adiantar o Ronaldinho Gaúcho, quanto a carta aí do Zidane, né? Então, vamos lá. Mais um. Fez só a telinha. Vou adiantar aqui. Vamos lá, espera aí. Voltar ali o servidor dele. Isso. E aqui o Coke. Isso aqui a gente manda ali pra venda. Vou ver quanto custa, né? Depois. Vamos ver, gente. Vamos ver se ele tira mais alguma coisa interessante, né? Por enquanto, apenas o overalls 91 ali. Mais um. Pacote eletro ali prime, né? Só telinha. Italiano. Veio a carta do Joginho. 85 de overall. 85 já é bom. Também para fazer os DMs, né? Deus repetido. A gente vai mandar ali pra venda. É isso. A gente tem bastante pacote aqui, gente. São 17, né? A gente deixou 17 aí guardado aí pra hoje. Agora temos aqui o de 83, 80, 10 de 85, 10 de 85, 30 de 84, né? 5 de 85, 2 de 86, 30 de 84 aqui também. Bem, então temos dois de 30 de... Quer dizer, confirmando aqui, são três, né? Três de 84 e esse é o 30 de 84 ali. Então, começando aqui, 83. Pacote de um de 83, vamos ver. Mais um TOT. Coleção da temporada. Veio a cartinha do Pousaí, 89 aí de overall. Mais uma forragem boa, né? Mais uma forragem. Deve vir bastante forragem, né? Vamos ver quem que vai valer a pena aqui, que vai vir melhor. O jogador Fute. Esse é o nosso interesse aqui, jogador Fute. Vamos lá aí. Mais um. Jogador raro aí de 84 ou mais. Aqui veio o atacante Vrarovic. 84 mesmo, né? Vamos lá aí. Dois TOTs por enquanto. Dois TOTs. Vamos ver. Ver se melhora aqui. 84. Vamos lá. Um de 84. Apenas telinha. É isso mesmo. De Paul. 84. Olha o argentino aí. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá ver se a gente imita alguma coisa, né? Dois de 85, dez de 85, dez de 85, dez de 85, pacote de três de 84. Vamos lá. Três de 84. Vamos ver. Mais um TOTs. Mais um TOTs. Ponta esquerda. Achei que era o Ralandi, mas não veio o Pelegrino. 93 é de overão. Então, você vai ver com essas cartas aqui. A gente consegue ver o de Lorenzo aqui também. Vamos ver se é a negociável que eu tenho. É. Dá pra você fazer aí tranquilamente aí o DME, pessoal. Fazer o DME aí do... Tanto o Ronaldo de um Gaúcho, né? Dá pra você fazer o DME aí de Aika aí que você queira, né? Então, vamos lá. Dois de 85. Vamos ver. Mais um TOTs. Chuva de TOTs aqui. Zagueiro. Veio a carta aí do Lucione. Lucchione, né? E veio o Akuna também. Então, mais um TOTs. Vamos ver se vem algum Futs. É isso que a gente tá interessado, né? 10 de 85. 10 de 85. 5 de 85. 2 de 86. E os 30 aqui. 2 de 86. Vamos ver. Vamos ver se a gente pega uma carta que seja usável. Mais um TOTs. Seleção da temporada. Veio o Musiala 97 aí de overão. Musiala tá bom, né? Tá bom de overão. Mas eu acho que eu já tenho, né? O Musiala aqui. E veio o Gabri Veiga também. Vamos ver se o que eu tenho é negociável. Se for é melhor. Não é. Vamos mandar no DM aqui, pessoal. Já voltamos. E é isso, pessoal. Então, vamos agora ao 5 de 85 ou mais. Vamos lá. Vê o que vai vir. Mais TOTs. Coleção aí da temporada. E veio a carta do Pelegrino. Vamos ver o que mais veio aqui junto com o Pelegrino, né? Esse pacote. Vê aqui o Cabela. Veio o Banan. Veio aqui o Black. E veio o Franz Kowski. Né? Franz Kowski. Cartinha aí que tá... É, não custa nada na altura. É mais forragem mesmo, né? Então, vai ver que dá pra você montar um timão aí nesse final, neta final do FIFA, né? Você vai ver que é só carta boa nesse pacote. Por isso, faça, gente. Use o objetivo que tiver aí. E aí você tem a chance, tá? De tirar alguma coisa boa. Então, vamos lá. 10 de 8, 5 ou mais. 10 de 85 ou mais aí. Mais TOTs chegando. Francês. Zagueiro. Veio o Saliba. Vamos ver que mais vejando com o Saliba aí. Vamos ver. Opa! Veio o Alisson ali. Veio o Walker também. Então, tivemos aqui a carta do Foot, né? O Alisson que tá... Deixa eu ver quanto tá custando a caixinha do Alisson. Tá 180k. 140k. É, mais ou menos isso aí, gente. 140k. Vamos ver se é bom, né? Que normalmente os goleiros aqui costumam ser zoadão, né? Isso aqui. Vamos mandar ela num DME, né? A gente já manda em outro DME aqui, tá? Então, é isso. Mais uma carta aí. Vamos lá. Já voltamos. E é isso, pessoal. Vamos aqui, então, pra mais um pacote de 10, 85 ou mais. 10 jogadores, 85 ou mais de overall. Vamos lá. Vamos ver o que vai vir. Tots, novamente. Mais Tots. Coleção aí da temporada. Veio a cartinha aí do Boruni. É isso. Vamos ver o que mais veio junto com ele. O Alck. Veio o Godsen, novamente. Veio aqui o Fripong, Gertuidra, Bebe, Erwin. Skotterberg. Tombakt, Novas. Rodri, Veio, Alck e Veio. Novamente aí, né? Jogadores que sempre vem. Vamos ver se aqui é negociável, não é? O Rodri, vamos ver se é negociável. Também não. Então, vamos já mandar pra DME e já voltamos. É isso, pessoal. Agora vamos. Pacote 30 jogadores, 84 ou mais. Esses jogadores aqui é da temporada, tá? Que a gente tirou lá da escolha, né? Então, vamos lá, então. Pegar aqui 30, 84 ou mais. Vamos ver o que que veio. Veio Tots, como sempre, né? Veio seleção da temporada. Veio a cartinha do Kimmich. 96 aí de overall. Vou ver quem veio junto aí com o Kimmich. Eu acho que é repetido. Se eu não me engano, eu já tenho ela. Mas aí vai nos ajudar aí também pra fazer o DME do Zidane, né? Veio aqui, pessoal. Veio a carta do Diaby. E agora, deixa eu ver se custa alguma coisa ainda. A carta despencou. Legal, viu, gente? Não custa mais nada. Veio aqui o Casemiro. Veio aqui o Bremen. Veio o Bruno Guimarães. Veio aqui o Icardi. Veio aqui o Todibo Beguim. Cardiogre. Danilo. Veio aqui o Oin também. A carta do Oi. Deixa eu ver quanto custa. Deve custar nada. Ixi, 16k só. Misericórdia. Forragem. Som. A cartinha do Som, né? Só que como eu já tenho a foot dela, isso aqui já não vai servir. Tomori. Temos aqui. Deixa eu ver o que mais. Serve bastante. E o Zahá também. Lateral direita, Bugadão, né? Que sempre vem aí. Está bem barato, né? Preço de forragem. Aqui tivemos oito repetido. O Teisteg, o Klaus. Veio aqui também o DeLorenzo. Tombac. Iaguaspa, Bonuti. Vê a carta do Matip e a carta do Ossolini. Então, é isso, pessoal. Isso que veio aqui para a gente. Beleza? Então, valeu. Deixa aquele like para nos ajudar, para fortalecer o canal. E sejam sempre bem-vindos, tá? Valeu. E aí, ó. A CIDADE NO BRASIL